Mas eu tenho que confessar a vocês que em determinados momentos da minha vida, se filmassem no céu, seria proibido passar. Nas horas que eu não amo, nas horas que eu amarguro meu coração com o pecado, nas horas que eu vou perdendo o tempo da minha vida, na hora que eu critico meu irmão, na hora que me falta caridade, na hora que a impureza sobe a minha cabeça, será possível que Deus deixaria passar isso para o céu? Da minha vida não. Então e da vida deles? Desse povo? Que chiqueira eu estou trazendo para dentro da minha casa? Então, para ganhar dinheiro, vale qualquer coisa. Segunda coisa, se a gente quer ganhar, a gente tem que eliminar alguém. Gente, essa ideia é inferno puro. Aliás, não é só esse programa não, o outro do limite é a mesma, Bulgari. A filosofia do demônio é a mesma. Igualzinho. Você, para ganhar alguma coisa, você tem que eliminar. A equipe perdeu, reúne a equipe. Quem é o culpado da gente perder? Fulano, bota fora. E vocês pensam que isso só passa na televisão? Não. Isso é na vida. Eu vejo lá em casa. Tem filho e filha minha em Betânia, que ficaram um ano na minha casa e nunca recebeu a visita do pai, da mãe e do irmão. Porque no dia que eles se meteram nesse túmulo aqui, a família diz, porta fora. Não, padre, porque a gente não pode ser bobo. Eu fiz tudo para a minha família. Nós demos tudo para esse filho. Aonde foi que nós erramos? Nós fizemos isso. Agora, padre, ele não quer, então que se vire, que se dane. Nós também não podemos ser bobo de ficar protegendo errado. Eu tenho na minha casa muitos desses que a família botou porta fora. E que foi me procurar, inclusive, dizer, não adianta, padre. É bobagem, padre. É tempo perdido. Isso aí não dá nada. O pai dele já não valia nada. Teve um tio de um menino que me procurou, uma pessoa muito importante, por sinal. Eu tenho um profundo desprezo pela importância dele. Muito importante. Na cidade era muito conhecido. E ele disse para mim, padre, eu já disse a minha mãe e vou dizer ao senhor. Isso na porta do colégio que eu era diretor na época. Esse menino é irrecuperável. O pai dele não prestava, a mãe dele o amamentou com cocaína e ele não presta. E quando esse menino cometeu uma barbaridade, o pai, esse parente dele, ligou para mim. Alguns dias depois, disse, não falei para o senhor? Ele ficou torcendo para a pessoa dar errado. Mas ele não para para pensar, se esse menino, que é da minha família, fez coisa errada, é sangue negro. O que eu fiz para melhorar?